Bom dia, aqui é Remo Noronha, muito amado pela Tiquitita. Hoje, queria dizer para vocês que eu tenho algum objetivo de explicar alguma coisa bonitinha e tudo mais, mas isso aqui vai parecer com o divã, porque eu quero falar sobre algumas coisas sobre matemática, sobre matemática, sobre estatística e sobre números, que não tem muito uma lógica formal, não sei onde eu quero chegar com esse vídeo não, de repente é um desabafo aí, um bate-papo sobre números, né? A primeira coisa é o seguinte, né? Eu sou de letras, então, poxa, números não querem dizer nada, então, algoritmos romanos são melhores para fazer somo. Algarismos romanos são horríveis, cara. E vamos começar com a ideia de números, né? Você consegue contar cinco aqui, e com as duas mãos dez, com os artelhos, né? Tem esse nome bonito aí, para dedo do pé, você consegue contar até vinte. Aí tem a questão de contar as sextas decimais, que eu já falei, né? Um, peraí, deixa eu ver se eu consigo segurar aqui a mão para mostrar para vocês, ó. Um polegar não conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, né? Conta as falanges. Multiplicado por cinco, sessenta. Então, você conta a contagem sexoadecimal, que vem daí. Por isso que a gente tem tanta coisa com sessenta, sessenta minutos, sessenta minutos, trezentos e sessenta graus, e por aí vai, né? E por isso que você hoje não compra dez bananas, você compra uma dúzia de bananas. E é interessante que agora você não consegue mais comprar uma dúzia de ovos, você compra uma dezena de ovos. Um truque aí para você pagar o mesmo preço e comprar menos ovos. E é mais ou menos aí que eu quero chegar na conversa. As pessoas mentem, os números não. Como é que você pode entender a questão de mentir usando números, tá? Bem, uma das coisas que confunde muitas pessoas é você usar gráficos. E a primeira coisa que você tem que fazer quando usa um gráfico, quando você interpreta um gráfico, melhor dizendo, é ver direitinho o que está no eixo horizontal e direitinho o que está no eixo vertical. Se você muda uma unidade, você pode causar distorções no gráfico. Por exemplo, você quer contar a percentagem de alguma coisa. Então, em vez de você contar a partir do zero, você conta a partir de 40%. Aí você vê uma variação lá de 40%, 42%, 43%, 48%. Então, dá a impressão lá no gráfico que você montou que variou para caraca. Porque você tem uma variação lá que visualmente, poxa, chega a uma magnitude de 10%. Quando você está variando entre 48% e 40%. Se a sua contagem começasse do zero, você ia ver que a variação não era isso tudo. Então, há muito como mentir usando números. Tem aquela coisa da cegana que diz, as cartas não mentem jamais. Bem, eu posso contestar isso. Passa muito por você usar a credulidade das pessoas. Que é o seguinte, eu vou te levar para uma rezadeira que vai te curar de espinhela caída e de ventre virado. Primeiro que espinhela caída e ventre virado, nem doenças são, né? Então, são fabricações para você ir na rezadeira. Aí você vai lá e paga pela rezadeira. E ela te cura da espinhela caída e do ventre virado. Tem um macete aqui, ó, nesse ponto aqui, mais ou menos. Se você empurrar, dói. Aqui, ó. Então, ela vai lá, toca aqui e dói, né? Dói aqui e dói. Aí eu vou te rezar. Aí depois toca um pouquinho acima, não dói. Né? Ah, te curei. E uma das coisas que você pode usar a credulidade das pessoas é colocar números. Então, ter um conhecimento básico de estatística é um ato humano. É um ato interpretativo. É você ver lá o que está dizendo para poder interpretar. E acho que agora eu estou chegando mais ou menos onde eu quero falar com vocês o que está quicando na minha cabeça. Tem um livro chamado Freakonomics. É freak, né? Estranho em inglês. Economia estranha, né? Seria uma tradução, né? Pois ter lido esse livro abriu minha cabeça para um montão de coisas. Uma das coisas que ele diz nesse livro é traficantes, de uma maneira geral, moram com as mães. Aí tu vai ver lá. Pô, que isso, cara? Traficante mora com a mãe? É, porque uma cidade lá que foi analisada e assim, era uma amostragem bem interessante, porque o que acontece de uma maneira geral com o tráfico, pelo menos nos states, eu não acredito que aqui seja muito diferente, é que gera muito uma ilusão de que quem se se envolve com o tráfico enriquece. E o tráfico enriquece um grupo pequeno de pessoas. E muitas outras pessoas que estão se envolvendo com o tráfico, eles, na verdade, ganham muito pouco, fazem trabalhos extremamente arriscados, sonhando um dia acender as posições mais elevadas nessa cadeia alimentar do crime. Então, vende-se muito a ilusão de riqueza. Isso você pode ver em diversas áreas. Quando você fala em modelo, você vai dizer o quanto a top model ganha. E não diz o quanto uma série de jovens entram na moda com a ilusão de que vão enriquecer. E é basicamente trabalho duro, um nível de exigência muito alto, que normalmente vai lidar com pessoas muito jovens, que acabam tendo uma série de problemas para poder lidar com as pressões, porque é um trabalho que lhe dá com muita pressão. Atualmente, essa minha aventura de dar aula de física e matemática, deixa muito claro de que você achar que vai enriquecer fazendo os vídeos de YouTube, passa pelo mesmo nível de ilusão. Então, no mesmo mote, quando você fala, jogador de futebol ganha muito, ganha muito um grupo pequeno, jogadores de futebol, que chegaram no topo da cadeia alimentar e foram jogar nos grandes times da Europa. Para cada um desses, você tem milhares de operários da bola aí, que sonham sair da miséria ganhando um salário mínimo. e o bicho lá, o time do interior que ele joga, ele tem um sonho de se dar bem. Então, gera-se muito a ilusão de que o jogador de futebol ganha muito, o que, de uma maneira global, não é tão verdadeiro assim. Quantos grandes times tem no país, vamos dizer lá, Série A e Série B, são 40. Cada um tem um plantel de em torno de 30 jogadores, 40 vezes 30.200 jogadores. Quantos jogadores de futebol o Brasil tem que estão fora desses plantéis de grandes times? E alguns, infelizmente, que estão na Série A e Série B, nem tão grandes assim estão no momento. Então, eu queria fechar isso com uma história da Segunda Guerra Mundial, que é o seguinte. O pessoal resolveu pesquisar como deveria fazer blindagem em avião. E blindagem em avião é uma coisa complicadíssima. Lógico que vamos levar em consideração o armamento que havia na Segunda Guerra Mundial. Então, você vai lá blindar um avião. Quanto mais blindagem, mais peso você coloca no avião, mais potência ele tem que ter, mais difícil é de lidar e tudo mais. Aí, eles fizeram um grupo de pesquisa que pegava os aviões que voltavam, um tiro em um montão de lugar, então eles pegaram, fizeram uns desenhos esquemáticos. Como hoje o pessoal do futebol usa a mapa de calor, para onde o time está se distribuindo, então eles começaram a ver a distribuição das marcações de tiros que os aviões tinham. E estávamos chegando à conclusão que ia ser difícil você ter blindagem para aquilo tudo, porque os tiros se espalhavam de uma maneira muito errática no avião. até que alguém teve uma ideia genial. Espera aí, a gente está vendo os aviões que voltam e os que não voltaram. Então, chegaram à conclusão de que não tinha que blindar um montão de cantinho de asa, um montão de pedaços da fuselagem que não pegava em nenhum ponto crítico do avião. E se concentraram mais na proteção do piloto, do motor, do combustível, que gerou uma blindagem razoável. Ou seja, você ter os dados brutos, primeiro fazer uma coleta de dados honestas. Isso é uma questão, porque quem vai coletar os dados são pessoas. Segundo, tendo uma coleta de dados honestas, fazer uma interpretação razoável. Estou lembrando um detalhe, uma vez eu entrei em um local, botei a mão em uma mata, então entrou um espinho no dedo, um espinho que estava ruim de tirar. Aí a médica que me atendeu falou assim, Remo, eu não vou retirar não, porque o dedo tem muita coisa nobre, nervo e vaso sanguíneo e tudo mais. Como você está com movimento, deixa você se infeccionar e sair sozinho, porque na posição que esse espinho está, a chance de, na hora de tirar, você romper um vaso, ou um nervo, ou alguma coisa nobre, é muito grande. Então é muito parecido com a história do avião. Como é que você enxerga o que está acontecendo ali, de que forma você interpreta os dados brutos. E isso aí, de uma maneira global, parte ali para a questão de estatística. E meus amigos, não adianta para você dizer que você é de humanas ou de biomédicas. Estatística, se você for estudar para poder pensar em um nível de pesquisa, seja em qualquer área, você vai ter que ou dominar, ou criar espaço de diálogo com os especialistas de estatística para poder entender para onde a tua pesquisa está indo. Então, o fato de que nós matematizamos, matematizar é um ato humano. Por exemplo, as pessoas falam assim, uma pessoa me falou recentemente, ah, o pi não é um número preciso, não. O pi é um número absurdamente preciso. O que é o pi? O pi é a relação entre o perímetro e o diâmetro de um círculo. Ah, mas você não consegue dizer, não, quanto é esse número com precisão. Isso é outra história. que, inclusive, abre espaço para uma coisa muito interessante chamada criptografia. Porque, como o pi é um número que você não consegue determinar exatamente ele, numericamente, e você vai para as sequências infinitas, você pode colocar códigos em trechos do pi. Ou seja, a gente matematiza o tempo todo, pessoal. E não adianta você ficar falando, ó, mais um dia passou e eu não precisei ver que Δ é B2 menos 4 a 5. Se você não viu, é porque alguém viu por você. Não dá mole em relação a isso, não. Entenda o quanto os números interferem em sua vida. Beleza? É isso. Hoje não foi uma aula, para mim foi um divã. Espero que tenha colocado uma meia dúzia de minhocas na cabeça de vocês. É isso. Abraço.